O dia 22 de agosto é marcado no calendário sazonal como o dia do folclore brasileiro. Esse é o conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos de identidade nacional. São exemplos mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e outros costumes que são transmitidos de geração para geração. Em homenagem à data, a creche municipal Neuza Santos Oliveira realizou atividade com as crianças. O folclore é cultura, né? Então as professoras trazem isso nas suas aulas, no seu dia a dia, trabalham parlendo com as crianças, música, alguns filmes também, que tem alguns personagens como o Boitatá, o Saci Pererê, o Curupira, né? E outros também, como Iara, o Boto Cor de Rosa, né? E é bem interessante, as crianças gostam muito e participam também. Tem professores ainda confeccionando cartazes, atividades em sala com as crianças e as parlendas também, né? Que faz parte também do outro projeto, que é o projeto Oralidade, né? Então os professores estão trabalhando também as parlendinhas com as crianças, né? Para desenvolver a oralidade delas também. Vamos destacar os principais personagens do folclore brasileiro. Boitatá, né? Como está aqui, o Boitatá, o Saci Pererê, o Curupira, né? Tem a Iara também, tem outros cartazes sendo confeccionados, né? Do Boto Cor de Rosa também, entre outros. É importante, né? Muito importante. Durante toda a semana, a creche realizará eventos com os alunos, os quais os mesmos são responsáveis por fazer, como explica a professora Marilza. Foi desenhado a árvore, né? Com as mãozinhas dele, como dá para ver, a mãozinha de cada um. Depois, como eles são muito pequenininhos, também usamos as mãozinhas para fazer o rostinho do Saci, né? E foi contado a lenda para eles, depois a gente brincou pulando, né? Pulou no saco, pulou com um pé só e eles se divertiram bastante com a atividade. É importante essa inclusão, porque a criança aprende brincando, né? Sim, a criança aprende de uma forma lúdica, né? Sempre que a gente tem atividade, a gente procura fazer de forma bem lúdica, para que eles aprendam sem perceber que estão realmente aprendendo, né? Para eles é brincadeira, né? E assim eles vão aprendendo sobre cada cultura, sobre as lendas, sobre cada atividade que é desenvolvida na escola.